Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem com vocês. Comigo aqui está tudo bem também. Bora mostrar mais um vídeo no canal aqui, né galera? Hoje eu quero estar falando, quero estar passando uma dica para vocês aí. Uma dica que eu estou utilizando aqui recentemente e eu queria compartilhar com vocês. Que é a utilização dos softwares do Microsoft 365, Word, Excel, OneDrive, Outlook, entre outros, né? A gente sabe que muitas pessoas utilizam softwares paralelos aí, né? Utilizando o crack para estar fazendo a liberação de aplicativos. E hoje eu vou estar passando para vocês uma forma que com menos de 50 reais vocês vão ter o pacote completo do Microsoft Office, tá? Com todas as ferramentas e softwares já consagrados, o Office, o Excel, o PowerPoint, o Microsoft Teams e principalmente o OneDrive, né? Que vocês vão ter acesso a 1TB de armazenamento. Por menos de 50 reais eu vou estar ensinando vocês. Esse é o pacote do Microsoft 365, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como está adquirindo e como está instalando também esse pacote. Primeiramente eu vou estar mostrando para vocês aqui na tela qual que é a diferença entre eles, tá? Aqui pessoal, já estamos na tela do Microsoft 365, tá? O site oficial da Microsoft. Aqui embaixo vocês têm a disponibilidade, o que a gente tem no pacote, né? A gente tem acesso a Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive. Então, vocês assinando, fazendo essa assinatura aqui, vocês não vão precisar mais ficar usando o crack, né? Geralmente as pessoas fazem aí para estar liberando esses softwares aqui, pedindo de forma comum, pedindo novamente para estar validando a ferramenta. E além de estar habilitando muitas vezes softwares nocivos ao seu computador e trazendo vídeos para vocês e diminuindo a segurança dos dados de vocês aí. E o mais interessante desse pacote aqui é que a gente tem acesso ao OneDrive, cara. E o OneDrive a gente tem 1TB de armazenamento. Muitas pessoas utilizam HDs externos, pendrives para a gente estar guardando as mídias, como fotos, vídeos. E a gente sabe que, por serem discos físicos, normalmente eles dão problemas, cara. Com o tempo, por mais que eles permaneçam intactos por um longo período, mas a probabilidade de dar problema é alta. Então a forma mais segura de a gente estar guardando os nossos arquivos aqui é utilizando o OneDrive, beleza? Aqui é falando dos planos que a gente tem, além também do acesso ao Copilot, né? Que é o ChatGPT. Quem nunca usou, cara, recomendo utilizar aí para vocês terem noção o quão completa essa plataforma aqui do Copilot ou ChatGPT, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês no site oficial os planos. Quando eu comecei a pesquisar os planos do Office 365, o Microsoft 365, eu me assustei. Plano onde você tem todas as ferramentas no site oficial da Microsoft e tem acesso a todos os softwares, você tem que pagar esse plano aqui, o Microsoft 365 Personal, né? O que é o pessoal, que dá em torno de R$30 por mês que vocês vão estar pagando aí para ter acesso a tudo. E outra opção que vocês têm aqui é utilizando o Microsoft 365 Family. Esse plano aqui você pode ter a sua conta e convidar mais 5 pessoas para estarem dividindo esse valor com vocês, tá? Então esse valor fica em torno de R$70, R$75 por ano, em torno de R$6 por mês. Já fica muito em conta. Mas como eu falei para vocês, eu vou estar mostrando a maneira de estar fazendo esses planos, esse plano completo aqui do 365 por menos de R$50, que é utilizando a chave que vocês compram por fora do site da Microsoft. A chave aqui do Microsoft 365 Family, porém comprada fora. Aqui tem todos os pontos, eu vou voltar a fazer um unboxing dela posteriormente para estar mostrando para vocês. Então, eu adquiri a minha aqui, no caso na Amazon, cara, na Amazon. Isso aqui é uma dica muito boa, velho. Hoje a gente já está utilizando e com certeza absoluta, pois está renovando no próximo ano. Então aqui fica R$289 por ano, tá? Para 6 pessoas. Então esse plano aqui, com essa assinatura aqui, vocês vão pagar em torno de R$48 por pessoa, tá? É muito barato. Isso equivale a praticamente R$4 por mês para você ter todo o pacote Office completo, sem precisar de craquear nem nada, além do OneDrive. E uma coisa interessante, cara, que quando vocês começam a trabalhar com o pacote oficial do Office 365, tudo que vocês estão fazendo, vocês podem utilizar tanto no seu celular, no seu computador, no notebook, até cinco dispositivos. Ao mesmo tempo, isso fica só porque você não precisa salvar mais nada e ter o risco de perder nenhuma informação. Então, mais esse benefício. Essa é a dica que eu vou estar passando para vocês. Eu vou estar mostrando aqui o que vem nessa caixinha, fazendo o conteúdo e mostrando como habilitar esse código. Agora é muito simples. Antes da gente continuar, deixa a curtida aí embaixo, tá? É a única forma do YouTube entender que esse conteúdo é de relevância e ele possa indicar esse vídeo para mais pessoas. Deixa os comentários aí embaixo que eu tento responder a todo mundo. Sem muita enrolação, bora para o Unbox. Eu vou mostrar para vocês como está resgatando a chave desse produto aqui, beleza? Bora lá. Então, pessoal, aqui a gente tem a caixinha, né? Uma coisa interessante que as pessoas me perguntam aqui é se ele é original, né? Essa é a primeira pergunta que as pessoas me fizeram aqui. E, de fato, ele é original sim, tá? Eu fiz... Eu tive essa mesma dúvida no começo, justamente pela diferença dos valores, né? Que vocês viram aí no site em relação à Amazon. Mas eu entrei em contato com o suporte da própria Microsoft, cara. E eles me informaram que não tem problema algum. Pode estar utilizando também, que é um código oficial. Aí eu fui e comprei pela Amazon e o pacote veio agora. Eu já tirei do plástico, mas ele vem todo lacrado com tag mostrando que ele é oficial de fato. É um pacote bem interessante. Sinceramente, eu achei que eu comprei sem saber, tá? Eu imaginava que viria um código apenas digital, mas veio a caixa, mas tudo bem. Acho desnecessário, né? Mas, enfim. Aqui mostra que esse pacote dá acesso até a seis pessoas, tá vendo? A Word, Excel, PowerPoint, de forma completa. E o interessante é que cada pessoa pode usar cinco dispositivos de forma simultânea. E cada pessoa também tem acesso a um terapia de armazenamento no OneDrive. Isso que é o mais interessante, né? E aqui é muito simples, cara. Ele vem aqui dentro. A gente tirando ele da caixa aqui, ó. Então, muito legal o pacotinho aqui até. Abra uma espécie de um livro aqui. Aqui os passo a passo ensinando como habilitar. E aqui é a chave, né? A chave do produto. Com 25 dígitos. Eu vou estar mostrando pra vocês agora como está fazendo a instalação dessa chave aqui. É muito simples. Pra vocês estarem fazendo a ativação depois que adquirirem o código de 25 dígitos aí. Igual eu mostrei pra vocês. O 365 PM pela Amazon. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link de onde eu comprei, tá? É um link que é confiável, enviado pela Amazon. Então, você tem todo o suporte também pós-venda da loja da Amazon, que é excepcional pra quem já teve a oportunidade de usar. Então, voltando aqui. Pra gente estar podendo fazer a ativação desse código, a gente coloca aqui no endereço Microsoft365.com barra setup, tá? E dá um Enter. Você já serão direcionados pra essa página aqui. Aqui nesse ponto aqui, pessoal, vocês vão estar inserindo a sua conta, tá? Se vocês não tiverem feito a conta de vocês aí, vocês podem criar uma conta nova, tá? E logo aqui já vai te pedir pra estar inserindo o código de 25 dígitos. No meu caso aqui, eu já fiz a inserção do código. Então, eu não vou estar precisando puxar novamente. Pra mostrar isso, vocês já vão ter acesso a toda a plataforma. Agora eu vou estar mostrando a plataforma pra vocês aqui, 365. E essa é a cara da plataforma. Então, você tem todos os ícones aqui. Você pode clicar e já começar a utilizar a ferramenta. Você pode estar baixando os aplicativos na área de trabalho, caso vocês queiram também. Aqui funciona perfeitamente. Tá vendo? Interessante aqui no canto superior. Salvo no OneDrive. Automaticamente já é salvo. Então, tem várias funcionalidades que a gente tem. Que a gente perde demais utilizando softwares piratas aí. E aqui, por fim, o OneDrive, né? É o que a gente tem. Acesso a nossas coisas pessoais. Aos nossos arquivos pessoais. Que a gente pode estar guardando, né? E evitando que a gente perca com o passar do tempo. Interessante aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Outro ponto aqui. O meu perfil. Aqui, ó. Acessei minha conta. Depois que eu fiz a inserção do código de 25 dígitos lá, ó. Eu assinei exatamente no dia 10 de junho. Tá? Já como vocês estão vendo aí, já tem aproximadamente 20 dias que a gente ativou. Então, eu tenho assinatura que expira em junho de 2025. Então, pra mim, é excepcional, cara. A partir do momento que a assinatura ficar próxima, eu vou lá, com certeza, comprar outra. Outra dessa aqui e manter ativo a minha assinatura. Que é uma assinatura que vale demais. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu queria agradecer a vocês que viram até aqui. Se gostaram, curtiram, deixa essa curtida aí embaixo. Os comentários, eu tento responder a todo mundo. Vou deixar na descrição também o link pra vocês estarem adquirindo a chave de vocês, caso vocês queiram. Agradeço novamente a quem veio até aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.